A Câmara Municipal do Recife prestou em reunião solene uma homenagem aos auditores fiscais federais agropecuários. A iniciativa foi do vereador Samuel Salazar. O vereador Rodrigo Coutinho presidiu a reunião solene. Maurício Porto, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, afirmou que a solenidade é o reconhecimento do trabalho realizado por essa categoria, responsável pela fiscalização da produção, importação e exportação dos produtos agropecuários, que, portanto, contribui para a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. A gente trabalha exatamente na segurança alimentar da população, na saúde pública e na defesa agropecuária, em protegendo os nossos rebanhos, nossas lavouras contra pragas e doenças que possam acometer a nossa produção agropecuária brasileira. Samuel Salazar foi superintendente regional do Ministério da Agricultura, de agosto de 2015 a abril de 2016. E, nesses nove meses, descobriu a importância dos auditores fiscais agropecuários. Conheci de perto a carreira, participei de várias atividades nas áreas portuárias, nos aeroportos. E a gente entendeu que era importante homenagear essa carreira que tanto preza pela qualidade da saúde da população brasileira. O vereador entregou placas comemorativas aos homenageados. José Carlos Carneiro Silva, delegado sindical dos auditores fiscais federais agropecuários, agradeceu a homenagem em nome de toda a categoria. Então a gente fica muito grato pela sua homenagem e a gente só tem o que agradecer a todos.